Salve, salve acupunturistas! Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um dia para o nosso programa Café com a Acupuntura, onde eu discuto casos clínicos, falo sobre inteligência emocional e acupuntura, respondo dúvidas de vocês e vamos hoje para um programa incrível, onde eu vou falar quais as possibilidades que você pode conseguir utilizando os protocolos de inteligência emocional. Então vai ser incrível, se prepare aí, porque vai ser importante essa conversa nossa aqui hoje, certo? Todo mundo bem? Todo mundo bom? Ana Valéria, Flaviane, Andréia, Mara, Lisandra, Gracinha, show de bola, fixar aqui o tema Café com a Acupuntura. Isso. E hoje nós temos então, né, essa missão que é falar sobre até que ponto, até onde nós conseguimos ter resultados com os protocolos de inteligência emocional, né? Como que isso acontece, por que que isso acontece, de onde saiu tudo isso, certo? Então vamos lá, que vai ser importante. Lembrando que estamos com as inscrições abertas para o curso de Acupuntura na inteligência emocional, tá? Se você ainda não entrou, tem vontade de entrar, não perca tempo, tá? Nós liberamos mais dois bônus ultra exclusivos, que são como utilizar os protocolos do curso de Acupuntura com laser, tá? Com laser, qual que é a terapêutica que nós vamos utilizar, quais as frequências que nós vamos utilizar, o modo que nós vamos utilizar, tá? E também com o Stipper. Ah, professor, não sinto segurança em trabalhar com agulhas. Eu quero fazer o curso, mas eu não quero usar agulhas nos meus pacientes. Pode usar com Stipper, pode usar com laser, que nós temos resultados incríveis também. Então mais duas aulas gravadas aí para vocês, que vai estar disponível dentro do curso, sem falar em tudo que você vai levar, né? Quatro mentorias, aula extra de depressão, síndrome do pânico, de ansiedade, que são aulas completíssimas, que eu explico desde a fisiologia energética, uma aula de marketing para computuristas, como você pode utilizar esse boom do marketing aí para fazer os seus, aumentar os seus pacientes ali no seu consultório, tá? Dentro de tudo isso ainda você leva mais de 60 aulas, tá? Mais de 60 aulas e um grupo exclusivo no Telegram, para você tirar dúvidas diretamente comigo, que só esse grupo é uma comunidade que vale demais. Beleza? Então vamos lá. Quais resultados nós conseguimos então com os protocolos do curso de inteligência emocional? O que vocês acham, né? Por que que os protocolos fazem tanto efeito? Por que que esses protocolos são tão falados? Por que que esses protocolos causam resultados que nos surpreendem? Por que, né? Tá aí o Alexandre Damer que tem resultados fantásticos todos os dias, com os protocolos, né? É, tem ele aí, deixa eu ver se tem mais gente aqui do curso, tem alunos novos, ó, tem alunos novos entrando, show, Ana Valéria tá aí, tá? Então nós temos vários alunos aqui que podem compartilhar com vocês histórias incríveis, inclusive nós já fizemos lives juntos mostrando esses resultados, como que foi, tá? A Sandra Helena tá aí, o Paulo Américo tá aí, então são protocolos que nos mostram resultados incríveis, ó, a Leslie já avançando no curso, ansiosa para chegar nos protocolos, entrou já no curso, né? Então são pessoas que estão aí tendo resultados diários, os novos alunos estão chegando ali, maratonando as aulas para ter resultados incríveis. E por que que eu falo isso, né? Por que que, qual que é a intenção de mostrar? A intenção de mostrar os protocolos é saber, é mostrar para você a possibilidade que você pode ter em trabalhar com seus pacientes, né? O que eu mais recebo hoje de comentário é, professor, eu fiz os protocolos, eu fiz o curso e o curso me deu segurança. Por quê? Porque às vezes eu não dominava muito bem uma avaliação energética, uma avaliação de língua, ou às vezes não dominava muito bem a avaliação biotipológica, e hoje eu consigo fazer essas avaliações com mais assertividade e consigo mostrar para o meu paciente, né? E consigo traçar uma linha terapêutica para o meu paciente, que vai entregar muito mais resultados. Então o curso, ele tem uma linha terapêutica, né? Ele tem uma proposta pedagógica, e agora no Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0, muito mais ainda, né? Que ele te mostra uma linha terapêutica que vai fazer com que você consiga ter um resultado ainda melhor. Por quê? Porque ele visa, ele visa te mostrar toda uma fisiologia energética, toda uma fisiologia energética dos cinco elementos, das patologias, né? Dos desequilíbrios energéticos, uma fisiopatologia da doença, e ele te mostra um caminho a seguir, que é você começar a trabalhar desde o período gestacional. Por quê? Desde lá do ventre da nossa mãe, nós já temos informações, interações com emoções de um meio externo. E essas emoções reverberam no nosso DNA, que dessensibiliza o nosso sistema nervoso central a ponto de sensibilizar áreas de dores. Então é por isso que uma dor emocional, né? Hoje nós já temos pesquisas mostrando que a dor da separação, a dor do luto, né? A dor da inveja, elas sensibilizam regiões específicas do sistema nervoso central que são capazes de gerar dores físicas. E são questões emocionais. Aí os protocolos, então, eles mostram esse resultado porque muitas vezes você usa uma agulha de acupuntura em alguns pontos específicos dos protocolos e não coloca agulha no local da dor do paciente, ele melhora esse tipo de dor. Por quê? Porque esses protocolos vão lá no sistema nervoso central de sensibilizar áreas que estão sensibilizadas ou para a questão emocional e até mesmo podendo chegar às sensibilizações de dores. Às sensibilizações de dores. Então, é isso que nos move e deixa fantástico esses protocolos. Porque os protocolos, eles contam com ativação desde o período gestacional. Então, olha aqui quantas vezes eu já fiz esse desenho aqui pra vocês, né? Que é a formação do corpo físico, o primeiro meridiano formado, que ele atua lá no cérebro, no coração e na energia ancestral. Quantas vezes nós já falamos sobre isso aqui com vocês? Então, as emoções, elas vêm desde o período lá da concepção, da concepção. E elas vão ficando impregnadas em sítios emocionais no cérebro. Então, se você tem mais sítios emocionais no sistema nervoso central, é mais fácil que você gere uma sensibilização para alterações emocionais e até mesmo físicas. Sensibilizações emocionais e até mesmo físicas. Então, ó, tem vários artigos aí mostrando que a dor da separação de um relacionamento duradouro, a dor da separação do luto quando uma pessoa morre, a dor de um processo de inveja é capaz de sensibilizar sítios cerebrais que geram sensibilizações de dores físicas. Quanto mais aquela insegurança que você tem, aquele medo que você tem, não pode gerar uma dor no joelho, uma dor lombar? A sua ansiedade te gerar uma dor no punho? A sua tristeza, a sua insatisfação geraram a dor no cotovelo? A sua raiva, a sua mágoa, o seu rancor, a sua frustração, gerar cefaleias, insônias, tensões de trapézio, dor de ombro, dor de quadril? Pode! A sua preocupação gerar dor muscular? Tudo isso está inteiramente ligado. Então, por isso que quando nós fazemos e buscamos tratar com os protocolos de dessensibilizações, nós não vamos usar apenas tratamentos de cunho emocional. nós vamos trabalhar protocolos, né? E esses protocolos aqui, quando eu falo protocolo, não é para tratar uma patologia, porque dentro da acupuntura não existe protocolo para tratar a patologia, porque cada paciente é único, cada paciente tem seus desequilíbrios energéticos, seus desequilíbrios físicos, emocionais, conscienciais, mentais. Tudo isso interfere e reverbera em todos os desequilíbrios energéticos. Então, quando eu falo de dessensibilização, nós estamos promovendo uma propedeutica, que é buscar atuar no meridiano Shomai. Então, nós ativamos o meridiano Shomai, que coordena as emoções, que coordena as emoções, que gera um estímulo lá no primeiro meridiano, que recepciona essas emoções. Depois, nós vamos gerar um estímulo em que, no desequilíbrio energético, no desequilíbrio energético. E para ficar ainda melhor e mais interessante, cada um dos elementos apresentam um desequilíbrio energético. Cada um dos elementos apresenta um desequilíbrio energético específico. Cada um dos desequilíbrios energéticos, cada um dos elementos apresenta um desequilíbrio energético específico. Então, aqui dentro dos protocolos de dessensibilização, nós vamos trabalhar esse desequilíbrio energético específico. Então, olha só aonde esses protocolos podem chegar. Você atinge, atua, melhorando, limpando o sistema que coordena as emoções, o meridiano que recepciona essas emoções, que manda essas emoções para o coração, para ele ser impresso no sangue, para ser decodificado lá no sistema nervoso central. E olha que aqui, eu só estou falando ainda de um sistema energético. Nem cheguei na neurofisiologia do sistema nervoso central, que é gerar uma interação completa nos dois hemisférios, em estruturas nobres do sistema nervoso central, para dessensibilizar, para trazer a conscientização, a racionalização das emoções, transformando elas em sentimento. E o que é transformar a emoção em sentimento? É reconhecer esse gatilho emocional que chega para nos tirar da zona de conforto, para nos trazer o processo de evolução e levar isso a um patamar muito maior, que é dominar as emoções. É você compreendê-las e não deixar que elas te paralisem. E não deixar que elas te paralisem. Vocês estão entendendo isso aí? Faz sentido para vocês? Esse é o processo que vai levar à inteligência emocional. Por isso que chama dessensibilização. E cada um dos elementos tem um desequilíbrio, então. Qual é a energia que o elemento fogo coordena? O elemento fogo coordena a energia Iã, que gera calor. O coração bombeia sangue e quando ele bombeia o sangue, ele faz uma força mecânica sobre a ejeção desse sangue que ele bate na parede do vaso sanguíneo e distende, transformando essa energia mecânica em energia térmica. Energia térmica. Então, o coração, quando ele bombeia, ele fornece calor para o organismo. Então, o elemento fogo, ele se desequilibra por um excesso de calor. Excesso de calor. E é o excesso de calor que vai gerar desequilíbrios físicos no organismo. Quando esse calor atinge todas as células, ele pode gerar, então, hiperhidrose, hipertensão arterial, taquilalia, a pessoa que fala muito, né? Que conversa muito, que gesticula muito. As síndromes das pernas inquietas. As síndromes das pernas inquietas. Certo? Renner, estou com um paciente que tem muita autocobrança, gerando frustração. Nesse caso, o desequilíbrio é da água. Alexandre, eu vou explicar esse caso melhor. Só terminar de explicar aqui, eu te explico direitinho, passo a passo, o que você vai tratar dentro das desensibilizações. Pode ser? Você consegue acompanhar aí? Você consegue acompanhar aí? Eu te explico rapidão. Então, o elemento terra, ele coordena o quê? A energia in. A energia in ti, que vem dos alimentos. A energia in ti, ela densifica. Se o baço estômago está em deficiência, eles não conseguem separar a energia in ti pura. Então, vai gerar o quê? Vai gerar um acúmulo de energia. E esse acúmulo de energia começa a gerar uma estagnação. Uma estagnação. O elemento metal, ele coordena a energia in ti. Ele pega o oxigênio, capta o oxigênio e coloca isso para circular, levando energia e anti para todas as células. Então, o elemento metal, quando ele não respira direito, que o diafragma encurta, ele gera o quê? Uma deficiência. Deficiência de energia in ti, ele gera uma deficiência de energia in ti. Então, ele não coloca os líquidos para circular. Então, lá na língua, ele vai começar a apresentar uma língua muito úmida. O elemento terra vai apresentar uma língua extremamente edemaciada. O elemento fogo vai apresentar a língua vermelha. E o elemento água? Qual a energia que o elemento água coordena? O elemento água coordena a energia ancestral. A energia di in ti. Energia ancestral. E a energia ancestral é um pacote de energia que nós não conseguimos aumentar a quantidade dela, só melhorar a qualidade. Então, cada um de nós nascemos com um pacote de energia e esse pacote de energia vai sendo desgastado diariamente por alterações emocionais, por alterações físicas, por desequilíbrios, por uma vida desregrada, dormindo mal, dormindo pouco, alimentando mal, não praticando atividade física ou praticando atividade física em excesso. Tudo isso interfere no nosso metabolismo, no metabolismo da nossa energia ancestral. Então, a nossa energia ancestral, ela não tem como ficar deficiente, porque para ela ficar deficiente, ela geraria a possibilidade de uma reposição. Então, ela vai ficando insuficiente. Insuficiência. Insuficiência de energia ancestral, porque nós vamos degradando, consumindo, desgastando essa energia ancestral. Desgastando essa energia ancestral. E a madeira? A madeira coordena qual energia? A madeira coordena o sangue. O chueti. E o sangue, então, ele é uma energia que se interage de várias formas. Ele pode ficar em deficiência, ele pode ficar com calor, ele pode gerar uma estagnação, ele pode gerar diversos desequilíbrios. Mas o elemento madeira, ele coordena que esse sangue chega em todas as regiões do corpo. Então, a nossa célula, lá do dedo mínimo do pé, ela precisa de energia. Ela precisa de energia. Ela precisa do sangue chegando lá. O nosso sistema nervoso central precisa de sangue. Os nossos órgãos e as nossas vísceras precisam de sangue para o seu metabolismo. As próprias veias e artérias precisam ser nutridas com o sangue. O sangue percorre dentro delas, mas a estrutura que recobre elas precisa de sangue para nutrir elas. Olha só que interessante. Então, todas as nossas células precisam de sangue. Então, se o sangue, ele não está circulando direito, ele vai gerar uma alteração. E essa alteração, então, energética, nós chamamos de irregularidade. Então, aqui, nós temos os cinco padrões de desequilíbrio de cada um dos elementos. E seria lindo se cada um desses desequilíbrios energéticos fossem únicos, né? Se nós avaliássemos o nosso paciente e cada um deles tivesse um desequilíbrio específico. Só que, infelizmente, não é bem assim. Por quê? Porque dentro disso aqui, ainda nós temos duas leis. Uma de geração e uma de dominância. que vão se combinar. Então, além dessas síndromes aqui, nós teremos mais síndromes combinadas. Mais síndromes combinadas. Então, dentro do curso de inteligência emocional, você tem que aprender a avaliar esses desequilíbrios energéticos para você chegar aonde? No seu padrão de desequilíbrio energético. No seu padrão de desequilíbrio energético. Por quê? Porque nós não vamos tratar apenas o emocional. Nós precisamos dessensibilizar o emocional, mas isso atuando nos desequilíbrios energéticos. Atuando nos desequilíbrios energéticos. Isso tem que estar inteiramente íntegro na nossa mente. E aí, o Alexandre Dahmer jogou a pergunta aqui. Um paciente que tem autocobrança gerando frustração. Nesse caso, o desequilíbrio é da água. Eu vejo com desequilíbrio de outro elemento. A autocobrança é um desequilíbrio. Olha só. Isso aqui é importante. A autocobrança é um desequilíbrio da Terra. A Terra tem um desequilíbrio de perfeccionismo. Então, a autocobrança busca o perfeccionismo. E a Terra, quando ela gera essa frustração pela sua autocobrança, ela vem cá e desequilíbrio a madeira, gerando um desequilíbrio aonde? De frustração, que é a emoção da madeira. Então, nesse caso, é uma contradominância da Terra contradominando a madeira. A madeira. Por quê? Porque a madeira, ela cresce com as suas raízes pra baixo, o seu tronco pra cima e a sua cópia em todas as direções. A madeira tem um instinto de liberdade. A madeira tem um instinto de liberdade. Ela precisa ser livre. Ela precisa de levar o livre fluxo de energia em todas as direções. Em todas as direções. E quando ela não faz isso por algum motivo, ela gera as suas alterações emocionais. Ela gera o quê? As suas alterações emocionais. A indecisão, a frustração. E isso pode se desdobrar em raiva, mágoa e até mesmo chegar ao rancor. E quem tira a liberdade da madeira? A Terra. Por quê? Se a Terra está muito compacta, se a Terra está muito dura, a raiz da madeira vai conseguir adentrar lá? Não. A raiz da madeira vai ter que fazer uma força muito grande para tirar os nutrientes dessa Terra. para nutrir a madeira. Então, o excesso de densidade energética, o excesso de estagnação de energia da Terra, não deixa a madeira livre. Então, gera frustração. E o que é a Terra ser compacta demais? A Terra ser compacta demais é um processo de perfeccionismo, de autocobrança, de autoculpa, de autojulgamento. A Terra, ela se desequilibra por olhar para ela e se sentir imperfeita. Esse é o padrão mental de desequilíbrio da Terra. Ela olha e, às vezes, está tudo certo, mas ela se acha imperfeita. Por quê? Porque ela tem uma carência emocional. Então, ela se acha imperfeita porque todo mundo... Ela fez um almoço de domingo para a família inteira. Todo mundo comeu, não sobrou nada. Todo mundo ficou extremamente cheio, mas ninguém elogiou a comida dela. Então, a carência emocional do elemento Terra coloca ela em situações de acreditar que ela é imperfeita. Aí, ela começa uma autocobrança. E essa autocobrança pode desencadear em qualquer emoção. Nesse caso aqui, ela está se desequilibrando em uma frustração. Em uma frustração. Faz sentido, Alexandre? Faz sentido, Alexandre? Como que é a língua dessa paciente? Faz sentido? Tem uma estagnação de energia e mostra alguma irregularidade? Se sim, eu trataria esses dois elementos. Você pode trabalhar um por um para ver qual que ela se reverbera mais ou você já, se quiser, já tem certeza do tratamento, pode ir fazer os dois protocolos juntos. Faz a abertura. Faz a abertura. Usa os dois pontos de desequilíbrio. Usa os pontos de domínio da emoção. Por quê? Porque você vai dominar essa emoção. Vai controlar essa emoção. Tá? E a Fernanda perguntou também se a decepção entra no elemento madeira como frustração. A decepção já é de outro elemento. E ela pode chegar lá na madeira também, gerando esse processo de alteração na frustração. A frustração é do elemento madeira. Mas a decepção vem por conta de uma alteração de insatisfação. Que é de quem? Que é do elemento metal. A insatisfação do metal gera, então, uma alteração de dominância. O metal domina a madeira. O metal corta a madeira. E o metal, quando corta a madeira, ele gera uma alteração da madeira, podendo gerar a frustração. Então, a decepção, a insatisfação do metal domina a madeira, gerando um desequilíbrio energético na madeira, que pode gerar indecisão, frustração, raiva, mago e até mesmo rancor. Olha só o Alexandre Dahmer falando aí. Sim, com certeza. A língua é demaciada, principalmente nas laterais. Preferência pelo verão e tem muita dor no punho. Olha só. Se ela prefere o verão, ela já mostra o frio. E se ela tem dor no punho, ela também tem desequilíbrio do fogo. O desequilíbrio da terra, desequilibrando a madeira, já está chegando no fogo e na água. Já chegando no fogo e na água. Show? Está vendo onde esses protocolos podem chegar? Seria o meu caso que eu te contei. Exatamente. Exatamente. Está vendo onde que esses quadros podem chegar? Onde esses protocolos podem te levar a ter resultados? Por isso que inúmeros alunos falam que fez o curso, fez os protocolos e eles têm resultados mais rápidos. Por quê? Porque a linha terapêutica vai lá na causa da causa e trata as emoções. Então, uma emoção gera um desequilíbrio energético que gera uma patologia física. Você vai tratar o paciente, só que você não perde tempo trabalhando só o físico. Você já trabalha o desequilíbrio energético, que está aqui, mais as emoções. Mais as emoções. E aí você acelere muito os seus resultados. Você acelera muito os seus resultados. É por isso que eu falo que fazer o curso de acupuntura na inteligência emocional é uma oportunidade, que está na mesa. Ainda está aberta as inscrições. Fecharemos em breve. E está nas suas mãos tomar a decisão de fazer ou não. Fernanda Jóia, eu pensei que eu pudesse ser metal, mas fiquei na dúvida hoje. Mas muito bem esclarecido. Muito obrigado. Eu que agradeço por você estar aqui acompanhando e trocando essas informações conosco. Certo? Teve uma outra pergunta aqui, que é E as pessoas que se acham vítimas? Olha, o vitimismo, ele pode ser por vários fatores. O vitimismo, ele pode acontecer por uma autocobrança. A pessoa se cobra muito e se acha vítima. O vitimismo, ele pode ser por uma insegurança. Então, a pessoa é insegura, é medrosa e ela acha que ela é a vítima de tudo. O vitimismo pode ser por uma insatisfação. Por uma insatisfação. E a insatisfação, então, gera uma tristeza, gera um negativismo e a pessoa se acha vítima de tudo. O vitimismo pode acontecer até por uma frustração. É, a pessoa é extremamente frustrada e ela se acha vítima dessa situação. Ou até mesmo por um excesso de ansiedade, excesso de calor, excesso de fogo, que gera uma auto... Uma motivação muito grande, um estado de euforia muito grande e a pessoa se acha vítima da situação. Então, o processo de vitimismo, ele pode acontecer por diversos fatores. Então, outras emoções, elas podem ser ligadas a vários elementos, né? Ou a uma combinação de vários elementos. Então, nós temos que estar atentos a isso para dominar a avaliação energética e emocional dos nossos pacientes. Por isso que eu cobro tanto aqui de vocês domínio da fisiologia energética, domínio de avaliação. Tanto é que dentro do curso de Agupuntura na Inteligência Emocional tem uma ficha de anamnese para vocês seguirem o padrão para chegar no desequilíbrio energético e emocional do seu paciente. Para te direcionar para o tratamento específico. Por quê? Porque se você vai no X da questão a sua chance de acertar é muito maior. A sua chance de resultado é muito maior. Certo? Então, lembrando que estamos nas últimas vagas para o curso de Inteligência Emocional. Ainda dá tempo de você entrar. Ainda dá tempo de você ter essa transformação. E de fazer parte. E além de todo o curso, você levará aqueles bônus incríveis que eu já falei para vocês. São inúmeros bônus. Se você tem dúvida nos bônus, pode me mandar um direct que eu te mostro quais são eles. E você ainda terá acesso à aula de laser terapia para utilizar e como utilizar esses protocolos. Porque é uma terapêutica bem diferente. E também pode utilizar esses pontos com stipper. Então, a transformação começa em você. Você é o principal transformado no primeiro momento. Você se transforma com esses protocolos. E depois você transforma os seus pacientes. Certo? Então, vamos lá. Porque aqui na nossa linha terapêutica das dessensibilizações emocionais de cada um dos elementos. Quando nós vamos fazer, então, nós produzimos uma ativação do Shomai, um tratamento do desequilíbrio energético com os pontos de tratamento. E depois nós vamos utilizar uma terapêutica de pontos que vão gerar um domínio. Domínio de quem? De? Das emoções. Por isso que esses protocolos fazem as dessensibilizações. É por esse motivo que esses protocolos melhoram desequilíbrios energéticos e melhoram patologias físicas. Por quê? Porque se você vai fazer uma dessensibilização da água e o seu paciente tem uma dor lombar, olha só, se o seu paciente tem uma dor lombar ou uma dor no joelho e você avalia ele, chega no desequilíbrio energético e emocional dele e ele tem um desequilíbrio de medo, de insegurança, você vai fazer a dessensibilização da água nele e essa dessensibilização, então, vai ativar o Shomai, vai promover um reequilíbrio energético, vai dominar quem? A emoção, que nesse caso aqui será o medo e a insegurança. Como você está usando um ponto que vai promover a melhora do desequilíbrio energético e o controle das emoções, essa dor lombar nele pode melhorar. Por quê? Porque você está mandando uma informação lá para o sistema nervoso central que é, olha, eu preciso que, nós estamos dando um estímulo, que nós precisamos dessensibilizar o primeiro meridiano que foi formado, que ele que coordena as emoções, fazer um reequilíbrio geral energético no nosso paciente, voltado para o elemento agológico, nesse caso aqui, para a insuficiência de energia de Inti, que vai fornecer o quê? Que vai fornecer uma melhora da qualidade, da qualidade de energia ancestral dele, porque nós não conseguimos aumentar a quantidade, mas vai melhorar a qualidade e vai dominar essa emoção, que é o medo e a insegurança. Então, o paciente vai ter um resultado na dessensibilização dessa emoção, na dessensibilização dessa emoção, mas também no desequilíbrio energético. E se a dor lombar nele vem por conta de uma emoção e de um desequilíbrio energético, e nós estamos trabalhando tudo isso, é fácil ele melhorar a patologia física, a dor física, a dor lombar ou a dor no joelho. Lembrando sempre que casos mais crônicos, de longa data, levarão um tempo maior para ter um resultado mais eficiente. Mas em casos agudos, já vi muitos e muitos casos de uma sessão tirar a dor do paciente. Tirar a dor do paciente. Por quê? Porque nós vamos lá na causa da causa. Certo? Conseguem visualizar isso? Faz sentido isso aí para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então, a oportunidade está na mesa. Se você não pegar a oportunidade, outro pega. Outro pega. Estamos com as inscrições abertas para o curso de inteligência emocional. Basta você ir lá no link da minha bio, fazer a sua inscrição, que você ainda vai levar, além de todos aqueles bônus, mais aula de laser terapia, mais aula de stipper para atuar dentro dos seus protocolos. Só que a aula de laser é a aula de stipper e já permite você usar o laser em qualquer patologia que você quiser. O stipper em qualquer patologia que você quiser. Você pode fazer uma avaliação separada e utilizar eles também. Certo? Olha só que incrível. Que incrível. Show? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, dentro da terapêutica do curso de inteligência emocional, nós vamos fazer primeiro uma dessensibilização das emoções que vieram conosco desde o período gestacional. Depois, nós vamos seguir as dessensibilizações de todos os elementos. Da madeira, do fogo, da terra, do metal e da água. do metal, do fogo, da madeira e da água. E da terra. E por fim, nós vamos usar um outro protocolo chamado paládio do Shen. Paládio do Shen que protege as emoções. Que protege as emoções. Como que ele protege as emoções? Ele vai lá no sistema nervoso central e estimula, facilita o reconhecimento, facilita o reconhecimento e a conscientização das emoções. Então, com as dessensibilizações, nós fornecemos o caminho, o mapa, o GPS para você através de um autoconhecimento. reconhecimento. Então, quando as emoções chegam, você consegue saber qual o caminho você pegar, qual é o caminho mais rápido para você proteger-se dessas emoções. Então, é isso que o paládio do Shen vai fazer. Ele vai te proteger das emoções. Proteger de que forma? Te blindar das emoções? Não. Favorecer um reconhecimento, uma conscientização, uma racionalização melhor das suas emoções. Então, essas emoções que te afetavam antigamente, agora não vai afetar mais. Por quê? Porque o medo não vai te paralisar. A raiva não vai fazer você agir sem discernimento. A tristeza não vai gerar um processo tão introspectivo a ponto de te levar a uma depressão mais grave. A euforia não vai fazer você explodir mentalmente. A preocupação não vai fazer você ficar extremamente focado em algo e não ver a saída para os problemas, as soluções. E cada um dessas dessensibilizações, elas vão fazer um processo de limpeza emocional no seu organismo. De limpeza emocional no seu organismo. Como assim? Elas vão dessensibilizar essas emoções. E alguns pacientes, então, vai precisar de mais sessões para dessensibilizar certas emoções. Então, por isso que geralmente o paciente pode reverberar em algumas coisas. Ou ficar um pouco mais irritado, ou pode ter alguma alteração, ou pode ter muitos sonhos. Caso ele tenha qualquer alteração física ou emocional, nós vamos repetir o protocolo até fazer a dessensibilização completa. Até fazer a dessensibilização completa. Show? perfeito? Sim ou não? Então, aqui está. Muitos alunos, muitas pessoas vieram me perguntar, ah, professor, mas quais resultados que eu realmente consigo fazer com os protocolos de inteligência emocional? É isso. É aqui que eles vão atuar. Desta forma. não só no equilíbrio emocional, mas no equilíbrio energético. No equilíbrio geral de cada um dos elementos. Dessensibilizando, limpando as emoções, fornecendo um autoconhecimento, fornecendo o caminho, o GPS para o paciente conseguir lidar com as emoções. Por isso que chama curso de acupuntura na inteligência emocional. Na inteligência emocional. E aí, inúmeros os relatos dos pacientes que falam, nossa, depois que eu comecei a fazer esse tratamento, eu vivenciei uma situação que era para eu ter explodido. E eu não falei nada. E hoje estou muito melhor. Nossa, depois que eu comecei os protocolos, eu tinha muita ansiedade. E agora, eu percebi que eu estou controlando a minha ansiedade mais. Nossa, eu fiz o curso e atendi diversos pacientes que eles ficavam extremamente preocupados com algo e tinha muita dor no corpo e hoje eles percebem que já não tem mais isso. Paciente que tinha muito medo que paralisava, tinha medo de dirigir, entrava no carro, paralisava, não conseguia sair com o carro da garagem. E ele ontem chegou na sessão e falou assim para mim, nossa, aconteceu algo estranho. Eu tinha medo de dirigir ontem, eu simplesmente entrei no carro e fui parar lá na panificadora, comprei o pão e voltei. Quando eu cheguei que eu me toquei que eu fui de carro, olha só o nível que esses, que esse tratamento pode ajudar o seu paciente a melhorar a racionalização e a conscientização das emoções que essas emoções não podem paralisá-lo. Que ele tem que utilizar essas emoções para evolução pessoal, profissional. Show? Então, está aí. As inscrições para o curso de inteligência emocional estão abertas. Você pode entrar, você pode fazer parte dessa próxima turma. e a decisão é sua. Você tem dois caminhos. Ou você pega o caminho da facilidade onde nós vamos juntos de mãos dadas nesse processo de transformação onde nós e essa comunidade do curso de inteligência emocional vai te ajudar no passo a passo para você melhorar o seu processo de tratamento das emoções dentro do curso de inteligência emocional. Ou você pode continuar aí fazendo as suas avaliações e os seus tratamentos que vai ter resultados também só que às vezes um pouco mais lento. Então, está nas suas mãos. Você quer aprender isso? Quer se transformar? Quer ter mais inteligência emocional e promover isso para o seu paciente? Venha conosco. Ainda temos algumas vagas. Dá tempo de você tomar essa decisão e vir conosco. No mais, qualquer dúvida estou inteiramente à disposição no canal do Ocomputurista no Telegram ou no Direct. Vou tirar a foto do quadro agora vou postar lá no canal do Ocomputurista no Telegram para você se você quiser assistir essa aula mais vezes se você quiser compartilhar essa aula com seus colegas para mostrar a possibilidade como que o curso de inteligência emocional como que os protocolos do curso de inteligência emocional agem no nosso organismo. Certo? Então, qualquer dúvida estou à disposição até amanhã amanhã às oito horas da manhã café com acupuntura aqui para nós discutirmos um caso clínico tirar suas dúvidas ou debatermos qualquer assunto sobre medicina tradicional chinesa. Um grande abraço e até qualquer momento amanhã oito horas da manhã nós temos encontro aqui novamente. Tchau, tchau um excelente dia!